Bom pessoal, hoje eu estou aqui na copa de uma montanha, eu estou aqui para fazer essa imagem para vocês verem aí, aqui é a montanha do Mandió Caçada. Pega sinal viu gente, aí ó Pega sinal, beleza aqui, bom dia, bom dia meu camarada, bom dia meu camarada, está de boa meu camarada, olha aqui, nós estamos no alto com a cais, nós estamos aqui no alto com a cais. Bom pessoal, olha lindas imagens aqui no pico da montanha, está havendo uma lá na frente, em outra cidade, na cidade de Timóteo, e parece que é Timóteo, vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. É lá ó, está tendo um fogo lá na cidade de Timóteo, cidade vizinha aqui de Coronel Fabriciano. Tempo hoje está nublado, querendo chover. É isso aí pessoal, muito bom aqui viu, tranquilo. Venta demais aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, dei uma parada por aqui para vocês verem aí essa imensa montanha de pedra. Bonito, né? Vou mostrar para vocês ali na frente. Bonito. 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 Tchau, tchau.